Hoje estou pensando em fazer um vídeo diferente, vou fazer tipo um vlog, fazer aí um Casey Neistar. É um vídeo maker americano, ele tem até umas empresas e agora ele foi contratado pela CNN. Ele solta vídeos todos os dias, então a gente vai tentar fazer uns esquemas diferentes. E mostrar o ônibus, mas deixa eu pegar um negócio essencial ainda. Casey é bem conhecido por usar óculos, ainda não sei qual que eu vou usar direito. Vou ficar com esse, apesar de ser bem diferente do que ele usa, mas bora! Mas antes de tudo nós precisamos de um skate, né? Porque é o método de transporte mais usado pelo Casey. E como eu não tenho um skate novo, não tenho um antigo, eu nem sei onde ele está, a gente vai procurar. Ele deve estar em algum lugar por aqui. Ai meu Deus do céu, vamos lá! Vamos subir aí porque o negócio está caindo uns pedaços, não tem degrau. Estamos analisando a situação antes de pôr nossa vida em risco. Mas ele tem que subir em qual degrau? De cá, de qualquer um deles. Qualquer um! É só não fizer no buraco, é lógico. Não está podendo. Vai até cair, né? Vai até cair. Será que está aqui mesmo? Onde você pisou? Onde você pisou? É patinete? Não! É patinete! Olha as condições! Meu Deus... Agora dá para levar para o Joaquim. Então não está aqui. Achei um patinete, então podemos fazer o... Nossa senhora, a água da teta era aí. Nossa, tá tudo podre. Tocar o plástico da roda, é, o lião que tem uma loja para compor, para secar só. É, já na primeira etapa do projeto não deu certo. Vamos tentar aqui, né, dar uma garibala nesse patinete. O que é isso? Um carro. Vai lavar teu carro? Meu carro tá sucio. Segure. Lava jato aí, deve estar de boa. Pode cortar? Não, não vou pôr óleo, né? Pode? Não. Por quê? Porque não é legal comprar óleo. Melhor maionese do mundo. Esse é o molho de maionese tradicional do domingo. Duas gemas, óleo e uma batata espremida. E daí bate até dar o ponto. Se demorar dar o ponto, o melhor mesmo bater no mix. Que não tem skate, casa com bicicleta. É isso aí. É isso aí. Uma das coisas mais legais do Casey é que ele faz um monótono para ser legal. Vai muito timelapse. Puta, meu. Muitos trets. Uma coisa que é sempre um mistério é como que ele consegue aquelas cenas, timelapses, dos topos dos prédios. Ele pede permissão, ele sobe, se arrisca e, sei lá, é óleo desconhecido. Não sei. Só sei que foi assim. Não sei. Afinal, qual que é o propósito desse seu vídeo? Você quer imitar o Casey? Não. Eu simplesmente queria fazer uma coisa diferente. Mostrar que nem todos os dias são gloriosos. E que tem que ser criativo com o que você tem. Eu tentei fazer uma coisa diferente porque estava cansada um pouco de conversar só sobre viagem. Eu queria mostrar um pouco de como vocês podem aproveitar o dia sem estar viajando, né? Aproveitar na sua própria cidade, como eu já tinha falado em outros vídeos. E é uma forma de meio que me forçar a ser mais diferente e explorar mais todas as possibilidades de vídeo. Como criadora de conteúdo. E agora que eu só saí, eu vou aproveitar e fazer umas filmagens de drones. Mostrando mais umas pontes, dar uma pilotada e aproveitar o domingo porque daqui a pouco eu já tenho que estar editando para vocês assistirem. Porque eu estava atrasada, me enrolando. Isso aí, bora voar!